Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mais essa conversa nesse dia e eu espero que contribua com a fé dos meus preciosos irmãos. Hoje eu quero comentar essa expressão que tem em cada uma das sete cartas de Apocalipse 2 e 3, quando termina dizendo assim, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos comentado nas últimas conversas a respeito da marca da besta, que quando o indivíduo se recusa a receber a mensagem do dia, por conseguinte, ele não pode receber o Espírito Santo, porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida e o Espírito Santo vem a nós através de fé na mensagem do dia. Por isso Paulo escreve aos efésios dizendo o seguinte, O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Então fica claro que a verdadeira evidência de se ter o Espírito Santo é receber a mensagem de Deus para o dia que nós estamos vivendo. Por isso nós tivemos lá atrás, no Velho Testamento, o maná como um tipo. Cada dia o maná caía fresco para aquele dia, mas não poderia ser guardado para o dia seguinte. Ele pegava bichos, então cada manhã havia um novo maná, mostrando que a mensagem de ontem não poderia ser absorvida hoje, porque ela criava bichos. Então cada era teve uma mensagem específica e os crentes daquela era foram juntados pela pregação do evangelho ao redor do mensageiro do dia, ao redor da mensagem do dia e foram então selados com o Espírito Santo porque deram crédito à pregação. Por isso pergunta o profeta, quem deu crédito à nossa pregação? Então nós temos uma escritura muito importante sobre esse assunto no livro de São João, capítulo 8, a partir do verso 42, quando Jesus Cristo, falando com os fariseus, com os religiosos do seu dia, que não podiam receber a mensagem da hora, não podiam entender a pregação de Jesus, Jesus, ele então diz o seguinte, diz-lhe, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então veja, ali estava o verbo, ele era a palavra feita carne, ele era a escritura manifestada, ele era a manifestação da palavra para o seu dia. Então veja, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então eles podiam interpretar a palavra, mas não podiam ver a palavra manifestada. Então Jesus pergunta, por que não entendês a minha linguagem? Vejam, a Bíblia, ela está selada, a palavra, ela foi escondida para os sábios e entendidos. E Jesus selou a verdade da palavra, por isso ele sempre pregava por parábolas. Veja, ele nunca pregava claramente, porque ele selava os mistérios debaixo das parábolas. Vejam, por não poderes ouvir a minha palavra. Então vejam, novamente, a fé vem pelo ouvir. Então por que não podiam ouvir? Porque ao rejeitar a mensagem da hora, eles tinham então os ouvidos furados, como já falamos aqui em outras conversas. Veja, vós tenes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, então isso é algo muito importante. Veja, nenhuma verdade provém da mentira. Veja, e a bem da verdade, a semente da serpente não pode entender a palavra de Deus. Ela não pode receber a verdade do Evangelho. E aqui temos um conforto muito grande. Quando Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uma característica de se ter o Espírito Santo é receber a mensagem para a hora, é receber a palavra para o dia. Veja, toda palavra, isso é algo muito importante, e essa é a verdadeira evidência de ser um filho de Deus, e de se ter o Espírito Santo, e ter o sinal aplicado. Veja, por isso que Jesus disse, vamos repetir, minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então a voz de Deus, a palavra manifestada através da mensagem do dia, através do mensageiro da hora, a verdadeira semente é atraída por essa verdade, como a rainha do sul foi atraída pela sabedoria de Salomão, a igreja é atraída pela pregação do Evangelho. Então, diz o profeta, É mais do que evidente por essas escrituras que ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Essa capacidade tem que lhe ser dada por Deus. Por isso, cada carta termina, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, em Mateus 16, verso 17, também está escrito, E Jesus, respondendo, disse-lhes, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Veja, então juntando esses versículos, vemos que é somente um grupo de pessoas. E esse é um grupo muito especial de pessoas que são capazes de ouvir o que o Espírito diz em cada era, diz o profeta. É um grupo especial que recebe a revelação para cada era. E esse grupo é de Deus, porque o grupo que não pode ouvir não é de Deus. Romanos 8, que acabei de ler. O grupo que não pode ouvir, disse Jesus daqueles fariseus, Por que vocês não entendem a minha linguagem? Então ele acrescenta, Porque vocês não podem receber, ou entender, ou ouvir, a palavra. Então isso fica evidente, que se você crê na mensagem da hora, em toda a mensagem, não só a primeira etapa, justificação, não só a santificação, mas você foi até receber o batismo com o Espírito Santo, você criou na descida do anjo forte, você criou no sétimo selo, você recebeu Jesus em Mateus 25, você recebeu o anjo forte em Apocalipse 10, você recebeu Jesus em Lucas 17, 30. Veja, velado em uma carne humana, escondido do mundo, porque Jesus disse que a verdadeira sabedoria seria escondida dos sábios e entendidos e revelada aos pequeninos. Então continua o profeta, o grupo que pode, e de fato, ouve o que o Espírito está dizendo e recebe a revelação disso, é o grupo descrito em 1 Coríntios capítulo 2. Veja, o homem espiritual entende bem tudo e ele de ninguém é discernido. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essa é a verdadeira igreja. eles são os que têm o Espírito de Deus, eles são os que nasceram de Deus, eles são batizados no corpo do Senhor Jesus Cristo por seu Espírito, eles são batizados com o Espírito Santo. Então, diz mais o profeta, para cada era ouvimos a mesma verdade. Veja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. Nenhum outro pode. Não, senhor. Eles não podem. Porque é exatamente isso que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2. Onde ele disse que aquilo que o ouvido não ouviu e os olhos não viram e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparada ou preparado pelo Espírito Santo. Ele não as revelou pelo Espírito Santo. Por isso Jesus disse sob esta pedra edificaria minha igreja. Por isso, meu amado, irmão, minha irmã, veja, essa é a evidência de ter o selo do Espírito Santo. A revelação vem pelo ouvir. Minhas palavras são espírito e vida, disse ele. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, quando a mensagem é apresentada, toda a mensagem, veja, é uma mensagem que veio para encher, nós só podemos receber o Espírito Santo através da mensagem do dia. Por isso, a leitura em São Mateus capítulo 12, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos e não encontrando repouso, ele busca outros espíritos piores do que ele e volta. Mas quando ele volta, ele encontra a casa limpa e adornada, mas se estiver vazia, veja, o segundo estado é pior do que o primeiro. Temos aqui, então, uma grande revelação que, primeiro, justificação pela fé e santificação estão limpando, varrendo, limpando a casa, mas ela está vazia. Como é que ela pode ser cheia? Ela só pode ser cheia pelo Espírito Santo. E como vem o Espírito Santo? Vem pela mensagem da hora. Por isso, a terceira etapa, por isso, a abertura da palavra para trazer a plenitude do Espírito Santo sobre a verdadeira igreja. De nada adianta ter saído do Egito e nunca ter entrado em Canaã. De nada adianta ter saído do mundo, recebido a justificação pela fé, recebido o perdão dos pecados, ter sido santificado mas nunca foi cheio com o Espírito Santo. Essa é a radiografia da Virgem Nécia. Ela foi justificada pela fé, ela foi santificada porque ela era uma virgem, ela tinha uma lâmpada, ela se levantou na hora em que o sétimo selo foi revelado, mas ela recusou o Espírito Santo, ela recusou a mensagem da hora porque a Bíblia diz assim para a Virgem Nécia quando ela retornou e encontrou a porta fechada. Vigiai, pois, porque vocês, quem? A Virgem Nécia não sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. Ela não pôde captar o mistério, estava escondido. A Bíblia está selada. Veja, o profeta selou a sua mensagem, ele a selou pela forma como ele a pregou, ele a selou através da pregação, através dos tipos, através dos símbolos, através das histórias que ele contou, ele estava selando a mensagem para que somente o eleito pudesse captar por revelação aquilo que está na mensagem, porém, entre as linhas. Há algo por trás, há uma mensagem dentro da mensagem, há uma mensagem dentro da Bíblia, veja, que até hoje os judeus não conseguiram entender. Há uma mensagem dentro da mensagem que até hoje o sistema organizado e religioso não pode entender. mas a evidência de ter o Espírito Santo é captar o que o Espírito quer dizer, não o que a mente quer dizer. Por isso que homens carnais sem o Espírito Santo interpretaram a mensagem e se complicaram. Veja, diz o profeta ainda, veja, ele nos falou que a evidência ou o que acontecerá após ser batizado com o Espírito Santo era que o mestre viria e nos ensinaria toda a verdade mas esse mestre seria um mestre interior, não um mestre exterior. Pessoas que esperam a interpretação de A ou B nunca chegarão a lugar nenhum. Se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade e nem a receberia, nem a receberia por revelação, ainda que a ouvisse a cada momento do dia. Pregando, pregando, indo nos contos, mas sem o Espírito Santo nunca entenderia. Esse foi o sinal do Espírito habitando interiormente nos dias de Paulo. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviram a palavra, recebiam-na e viviam por ela. Aqueles que não tinham o Espírito ouviam-na apenas como homens carnais e punham-lhe uma interpretação errada e entravam em pecado. E em cada era, e cada era é a era do Espírito Santo para o verdadeiro crente. Digo, em cada era, a evidência foi a mesma. Aqueles que tinham o Espírito, o Mestre, ouviam a palavra e esse Espírito neles tomava a palavra e a ensinava, ou seja, a revelava. E eles, e eles eram do grupo que ouvia a mensagem e o mensageiro e tomava e a vivia. Amém? Espero que isso se ajude. e eu repito o que disse ontem, a questão de ficar sete vezes pior é que eles teriam seus ouvidos fechados por não ter o Espírito Santo não poderiam receber a palavra e aqui no tempo do fim na era da Odisseia tomaria um espírito religioso que seria tão parecido com o verdadeiro que enganaria se possível até o eleito mas não é possível. Deus te abençoe até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus. Amém. Amém.